Eu quero mencionar alguns detalhes, alguns aspectos que indicam por que Brasil tem algumas dificuldades em sua relação com os vizinhos da América Latina, da Sudamérica e, em particular, no colo sur. Em primeiro lugar, vamos aos aspectos históricos. Ambos lados, o lado hispânico e o lado português, obviamente, somos herencia das coronas da Espanha e Portugal. E todos tivemos estas independências aceleradas no princípio do siglo XIX por a caída dos reis de Portugal e Espanha em função da evasão de Napoleão. Mas aí param as semejanzas. A reação da corona portuguesa foi muito distinta da reação da corona española quando Napoleão entrou na Península Ibérica. O rei, não era rei, era o príncipe, Don Juan, porque sua mãe, que era reina, estava louca, Maria louca, ele era só regente. Ele tomou uma decisão muito interessante que foi trasladar-se com toda a corte, 5 ou 10 mil pessoas, em busca de Rio de Janeiro. Isso foi em enero de 1808. E daí, a capital da colônia, que era Rio, se transformou, de noite ao dia, na sede do imperio português. Mientras que do lado dos países hispânicos houve uma fragmentação da herência monárquica espanhola. O rei Fernando VII desistiu. E as administraciónes espanholas da América do Sul, cada um todo o seu rumo. América Latina, porque México teve um caminho, Colombia, Espanha, Colombia, Ecuador, Chile, Bolívia, tudo o demás. Então, aí começam já as primeiras diferenças. Em seguida, os países hispânicos adotaram a república como forma de organização democrática, de organização política. Brasil adotou a forma monárquica. E isso apartou muito as sociedades políticas de então. Bolívia, por exemplo, que era um líder republicano, tinha muitas reservas quanto ao Império do Brasil. E que saiu razão. Então, em função dessa continuidade monárquica, porque o rei que proclamou a independência de Brasil era o filho do rei de Portugal. E depois saiu do Brasil e voltou a ser rei de Portugal. Então, em função dessa herência monárquica, Brasil se mantiveu unitario. E logrou, durante o siglo XIX, manter sua unidade territorial. Mientras a América Espanhola se fragmentou. Mas as razões geográficas também são muito importantes. E isso funciona até hoje. A geografia de Sudamérica, vamos falar só da Sudamérica para não complicar muito as coisas. É muito anti-integracionista. Não favorece a integração. É muito distinto da Europa. Muitas vezes se pergunta por que os projetos de integração na Europa funcionam e na América do Sul não funcionam. Por muitas razões. Mas a geografia é uma delas. Até hoje, entre Brasil e vários de seus vizinhos, incluso Chile, nós temos dois obstáculos que são os mais complicados no mundo para atravessar. Uma é a floresta amazônica. Não é o caso do Cono Sur. Pode ser o caso do Brasil com Perú, com Colombia, com Venezuela, com Ecuador, com Bolívia. E a outra é a cordillera dos Andes. Então, quando um logra atravessar, se logra atravessar a floresta amazônica, tem que cruzar os Andes. E isso é um obstáculo geográfico muito forte da integração. E isso explica por que durante o siglo XIX e XX, até fins do siglo XX, Bravil se mantuvo muito isolado de seus vizinhos sudamericanos. Incluso no Cono Sur, com Argentina, com Paraguai e com Uruguai, embora as relações sempre foram um pouco mais densas, também por ordem da natureza histórica, a verdade é que as relações comerciais e econômicas eram muito débiles, que não correspondiam à realidade geográfica mais próxima do Brasil. Ni Brasil com Argentina. Brasil e Argentina tinham histórias econômicas paralelas e muitas vezes se rivalizavam. em muitos momentos tivemos situações tensas políticas entre Argentina e Brasil. Mas com os países com os quais ou não temos fronteira, como é o caso de Chile e de Ecuador, que são os únicos dois países da América do Sul que o Brasil não tem fronteira, ou com os outros do lado do Pacífico, as relações eram extremamente débiles. Não conflitivas, não perturbadas, mas débiles. Era uma paz em função da distância real. E isso levou a que o Brasil se desenvolveu muito mais adentro. Especialmente a partir da metade dos anos 50, 60, siglo XX, Brasil se industrializou muito rapidamente. As tesis cepalinas de Raupevich de industrialização funcionaram muito bem no Brasil. E Brasil se transformou de uma economia rural em uma economia industrial. Mas há dentro. A indústria era para provar o consumo interno. Importação era um mal necessário. Exportação, sim, quando era necessário para provar países de divisas extranjeras. Mas o comercio exterior jogava um papel muito limitado na formação do produto bruto brasileiro. E isso durou até os fins dos anos 80, do siglo XX. Quando o modelo se agotou, o modelo de substituição e importação se agotou. A financiamento extranjera era muito necessária. O endeudamento não era mais possível porque o Brasil está muito endeudado. O Brasil estava quebrado. Não tinha crédito. Então, isso começou a provocar um mudança nas políticas brasileiras. E o Brasil começou a abrirse e a olhar para fora. A verdade é que o Brasil está olhando para fora um pouco mais agora, no siglo XXI, que antes. E isso permitiu ou provocou uma surpresa. Os brasileiros se han dado conta que fazem parte do mundo. Que tem vizinhos próximos ou distantes. Que necessita de eles. Então, estamos entrando em uma fase nova, em que o Brasil descobre que tem vizinhos. e vizinhos com os quais pode fazer acordos e pode aproximar-se. Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai firmaram o Tratado de Asunção e criaram Mercosur. Que foi uma iniciativa extremamente novedosa. Por primeira vez, Brasil aceitou a ideia de integração regional. Que era necessário compartilhar ventajas e desventajas, custos e benefícios com sua vizinha. E o Mercosur funcionou bastante bem. Mas como era de esperar, os nacionalismos, as visões internas, ainda prevalecem sobre as internacionais, sobre a regionalidade. Brasil não admite, a Argentina tampouco, compartilhar soberania. E com isso, naturalmente, as instituições regionales se quedam mais ou menos paralisadas. Aún no campo real, há um avanço. As economias de Argentina e Brasil estão muito mais integradas hoje. Temos uma extraordinária expansão do turismo. São centenares, mil e centenares de brasileiros que vão para a Argentina e ir para a Brasil. Os povos entendem bem. Os colegios ensinam português e espanol em suas respectivas áreas de uma maneira muito interessante. A gente aprende a falar português e aprende a falar espanol. Há um estanteamento de cooperação, de amistade, com exceção do futebol, por suposto. Isso aí não há arreglo possível. Mas por os demais está tudo caminhando bem. Há muitas inversões brasileiras na Argentina. Algumas inversões argentinas na Brasil. Mas, em meu juízo, chegaram o momento de dar um passo mais adiante e ver que não há só vizinhos do Mercosur. Temos que ir à direção dos países que compõem Sudamérica. E isso está também ocorrendo porque o Brasil está ocupando seu território ao centro e ao oeste e ao nord-oeste. O estado de Goiás, de Mato Grosso, são estados que lindam com os estados andinos. As fronteiras com o Perú estão mais próximas. Há mais gente. Se empiezam as carreiras que unem Brasil com o Perú. Vão a unir com Bolívia. Há mais movimentos em direção à Colômbia. Há movimentos de carreiras e puentes em direção à Venezuela. E com isso, este obstáculo geográfico que mencionei antes se reduz muito lentamente. Não há milagre possível. Mas a tendência vai ser o maior intercâmbio comercial e econômico através das inversões de infraestrutura que vão conectar o Brasil e que já estão conectados ao Brasil com seus vizinhos andinos. E, por suposto, também com o Chile. Porque, enquanto não temos fronteira, estamos muito próximos. O Brasil está mais próximo do Chile do que do Bolívia ou do Perú ou da Colômbia. Vão atravessar um pedaço de Argentina e você chega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.